35 anos de bons negócios e tradição aqui pela Elias Imóveis, uma casa maravilhosa no Világio 3. Reginaldo está aqui, vamos contar um pouquinho mais dessa casa. Sim, Bianca, é um imóvel de quatro suítes, são 360 metros de área construída, né? O imóvel é impecável realmente, ele tem uma cozinha já equipada. Toda planejada? Sim, a casa é toda planejada, aclimatizada, né? Vamos falar agora de lazer. Lazer completo, área de lazer com sauna, piscina, gourmet, tudo o que precisa para você ter um bem-estar com a sua família, você vai ter tudo aqui. E agora vamos falar do valor desse imóvel que está? Dois milhões, aceita financiamento, o proprietário aceita proposta, enfim, procura a gente na imobiliária e vai dar negócio. Vamos passar então o endereço? Araújo Leite na quadra 33, em frente ao Ministério do Trabalho. E o telefone? 2106-3555. Elias Imóveis, aqui vai dar negócio.